É o verbo andare. Atenção, esse verbo terceiro mais utilizado em língua italiana é um falso amigo, porque andare não significa andar de caminhar, significa ir. E agora vamos aos exemplos. Andiamo a vedere qualche esempio. Verbo andare, que é o verbo ir. Vou até colocar aqui, ó. Eu. No presente, como fica? Eu vado da unha amiga. Vado da unha amiga, eu vou à casa de unha amiga. Tu. Eu vado, tu vai. Vai ao supermercado a questo pomeriggio? Vai ao supermercado a questo pomeriggio? E lei, invece, ó. Lui. Lei, ó. Lui. Ela, ó. Eli. Va. Beatrice. Va. All'università. Eu vado. Tu vai. Terminando com I. Elei, ó. Lui. Ela, ó. Eli. Va. Vado.